Aqui na Basílica Menor de Santo Antônio Olá meus meus amigos e amigas do Youtube meus amigos e amigas que seguem o meu canal Nordeste Divino olha só que igreja linda, bonita é a Basílica Menor de Santo Antônio aqui em Santos, São Paulo litoral sul de São Paulo, Santos os altares laterais cada um mais bonito que o outro eu realmente estou perplexo aqui muito bonito mesmo não sei para qual olhar mesmo vamos aqui aqui é o altar de São José olha que obra de arte perfeita parece de madeira é de madeira olha só lembra muito os altares lá de Caririassu e da Basílica de Nossa Senhora da Penha na igreja da Sé lá no Crato parece muito com os altares de lá e é de madeira o alta morro de São José o altar de São José a imagem também ao lado Nossa Senhora de Fátima e São Judas aqui o sacrário também de madeira e aqui a morte de São José as imagens relatando a morte de São José olha que linda Nossa Senhora Jesus e São José meu Deus que igreja mais bonita viu vamos seguir felizmente graças a Deus é permitido filmar e tirar fotos porque tem igreja que não é permitido vamos aqui lá é o alta morro de Santo Antônio também de madeira interessante o estilo dessa igreja ela é de pedra aqui ó esse estilo e os altares são de madeira aqui é um confessionário muito bem trabalhado também muito antigo relatando o evangelho da mulher que banhou os pés de Jesus de perfume e secou com os seus cabelos ó aqui Jesus também relatando o evangelho de Jesus quando salva a mulher pecadora tá vendo vai e não petes mais confessionário muito bonito coração de Jesus ó eu tô falando baixo porque em igrejas vocês sabem né não se pode falar alto tem que falar baixo para conservar o clima de oração aqui o evangelho também relata das tentações essa pintura né essa de Pedro Jesus ele entrega a chave dos céus e da terra a Pedro outro confessionário muito linda o altar do sagrado coração de Jesus também de madeira se tivesse aonde onde tem um ano pra pra gente saber o ano que foi feito né olha o cordeiro que lindo viu pessoal não sei nem o que falar que é muito bonita mesmo essa igreja é a basílica menor de Santo Antônio em Santos litoral sul de São Paulo com o sagrado coração de Jesus olha olhem é sim é tudo de madeira e aqui o local onde se localizava a pedra d'ara oferecimento do dia é o sagrado coração de Jesus né meu Deus eu vos ofereço todas as ações que realizarei hoje e as intenções e para a glória do sagrado coração de Jesus as orações né aqui tem o ano apostolado da oração do Embaré 1924 Santa Teresa de Lisier ela que rezava essa esta oração e olha a pintura Jesus aparecendo e revelando seu amor e suas promessas a Santa Margarida Maria Alacoque está vendo a pintura é verdade que lindo obra de arte desse lado o bom pastor porque tem a luz pessoal desculpa muito bonita estamos chegando na capela do Santíssimo Sacramento também toda de madeira é a adoração perpétua acredito os anjos o peixe a cordeira graças ao dobro Senhor todo momento a Santa e a Santa e a Santa e a Santa ok a igreja vista daqui da frente agora vamos para o Altamor de Santo Antônio desculpem se não vem direito é que o altar é assim mesmo olhem que maravilha todo de madeira com os anjos com os anjos custódios Santa Rita de um lado Nossa Senhora Aparecida o Altamor o presbitério o altar vou puxar mais o zoom para vocês verem a imagem de Santo Antônio como é bonita lindo 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 né Santo Antônio de Pado arrogaidão nossa Nossa Senhora de Lourdes meu Deus do céu olha o altar de Nossa Senhora de Lourdes Santa Inês e São Luís Gonzaga uma pintura é da da Imaculada Conceição de Maria meu Deus e a outra é da Anunciação do Anjo o Altar Mariano coisa mais linda ó também todo de madeira Nossa Senhora do Carmo olha Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo também muito bonita linda 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 o altar todo de madeira que o altar fazendo memória a Maria Santíssima com todos os mistérios da encarnação a anunciação do Anjo a Maria e aqui a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra os Anjos a Imaculada Conceição que em Lourdes ela apareceu e disse eu sou a Imaculada Conceição Santa Inês que a patrona começando da Pio União das Filhas de Maria São Luiz Gonzaga que também foi Mariano Congregado Mariano Santa Inês Patrona muito bonito mais um altar bem trabalhado e igual aos outros os altares laterais daqui da igreja muito bonito que é a Basílica de Santo Antônio uma Basílica menor em Santos vou mostrar mais uma vez o confessionário porque talvez esse aqui ele fique em um ângulo melhor e dá para vocês verem melhor Santo Antônio distribuindo bem os bens aos pobres ali o vitral representando isso o altar de São Francisco de Assis também muito bonito lindo 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 olha Santo Isabel e não sei que Santo é esse pode ser o esposo de Santo Isabel não sei quem é é um santo que foi rei é um rei que foi santo aliás aqui é aqui é a bênção de São Francisco acho que está muito escuro não vai dar para vocês verem ali São Francisco recebendo as chagas lindo 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 São Conrado São Conrado Capuchim e São Francisco cruz fixo o altar também com local aqui que tinha a pedra d'ara antigamente Santo Isabel muito bonito foi uma rainha que se dedicou também em ajudar os pobres é isso pessoal espero que tenham gostado desculpem porque é um pouco escuro mas é assim mesmo a igreja tem que ser assim para poder ela conservar a pintura e tudo dela um abraço fiquem com Deus ah eu vou mostrar ela de frente tá lá fora então pessoal aqui é a frente da Basílica Menor de Santo Antônio aqui em Santos um abraço espero que vocês tenham que vocês tenham gostado do vídeo eu gostei muito eu bastante muito da surpresa mesmo nem sabia que tinha essa igreja aqui essa belíssima igreja mas eu partilho com vocês tá bom um abraço fiquem com Deus deixem seu like se inscrevam no canal e eu espero pela força de vocês tá bom a força o apoio a amizade e o incentivo tá bom fiquem com Deus um abraço um abraço Obrigado.